E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Vitor Gamer nessa versão antiga de Minecraft e hoje gente eu tô nessa versão aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Tem gente que não tá conseguindo jogar ali no Xbox, né? E por exemplo, eu tô jogando no servidor. Aqui não tem, né? Mas na versão atual do Minecraft tem, né? E pra quem tem o Minecraft e quer jogar servidor, cê tá aqui pra isso, tá? E não perca seu tempo e deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum jogo. E bora pro tutorial. Então gente, a primeira parte é a sua versão atual do Minecraft. A minha tá 1.2.10, mas a sua que for, vocês têm que desinstalar. Tá ok? Vocês vão vindo aqui, né? Onde tá essas coisas? Vão vindo aqui Minecraft e desinstalar. Vocês vão instalar aqui, né? Depois gente, o segundo passo É você... Eita doido, tô com Minecraft aqui Tá, mas agora vocês podem ver aí, ó, que eu não tô com Minecraft aí E vocês vão ter... E vocês vão ter... E no segundo passo, vocês vão ter que vir aqui no YouTube Pesquisar Esse negócio aqui, eu sei lá porque eu faço Mas vocês vão ter que vir aqui no YouTube Como Se Acessar 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 O Xbox Live No Xbox No Mine... Peraí, deixa eu só baixar o volume aqui, gente Do toque que deve tá antes Depois... É... Aqui, ó Como Acessar Do Xbox Live No Minecraft E aí, gente Lembrando que esse tutorial aqui é pra celular, tá? É... Tô falando Aqui, velho Só que esse tutorial aqui é pra celular Então Conte Aqui, ó Vocês colocam Pi Minecraft Pocket Edition E vai ter esses vídeos aqui, tá? Eu não sei como vai ter aparecido nenhum de vocês Só que vocês vão ter que vir nesse daqui, ó Deutiful Games Alguma coisa assim De um ano atrás Esse daqui que tá escuro dos brancos, né? Ó Esse daqui que eu tô clicando A coisa que eu faço três É vocês E o link da descrição Aí vai estar Download no Minecraft 1.2.10.2 Vocês não vão ver nenhum desses daqui de baixo Só vão vir aqui no download do Minecraft PN1.2.10.2 Vocês vão vir aqui, ó Nesse site Depois de vocês ter vídeo nesse site aqui Vocês vão vir aqui embaixo, ó Vocês vão tá aqui Vocês vão descer aqui E vão clicar aqui, ó Onde tá falando Clica pra prosseguir Aí vocês cliquem Normal Aí Se vir pra essa página aqui Você espera os 10 segundos Se não for nessa página Você volta e tenta E Clica Vai lá de novo Pra Clicar em prosseguir E tem E você tem que chegar nela Aí vocês perdem 10 segundos Vocês vão ver Isso daqui Vocês clicam no link De baixo, tá? Vai ter escrito Obter link Só que vocês perdem 10 segundos Aí vai dar um bugzinho Lá E vai estar Dois É Obter link Vocês vão clicar No de baixo E depois É Vocês vão clicar Aqui em Download Mas Eu já tenho Download Tá, gente? Então Depois de vocês Terem feito O download Vocês vão aqui Vocês vão instalar O Sfad Explorer, tá? Ou vocês vão No arquivo Do seu celular Mesmo Vão em Do Interno O documento Depois Vocês vão vir Download Ó Download Acho que aqui não tem Mas É Acho que no Sfad Explorer Tem Peraí 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 Gente Eu já volto Vou fazer um negócio Que rapidão Gente Continuando O vídeo Eu tinha Errado Feio Então Eu vou Quer dizer Tava certo Só que Pra vocês fazerem Vocês tem que fazer Isso daqui Aqui ó Peraí Gente Já volto Gente Continuando Eu acho Que o ódio Melhor Tá Acho que eu tô falando Mais alto E Vocês tem que fazer O download Aqui né Quando vocês Clicarem Aí Sabe aqui Em baixo Onde tá escrito Inglês E esse negócio Tá carregando Vocês vão Aqui do lado E clicam Em x Aí vai ter Isso daqui ó Vocês clicam Em ok Depois vocês Clicam em x De novo E vão Em detalhes Clica Só em detalhes Mel E espera Fazer um download Tá Vou dar Um corte Aqui Quando eu terminar O download Aí Eu volto Gente Já conclui O download Ali E vocês Vão clicar Vocês vão Ver Vocês vão Clicar Em instalar Gente Vou dar um corte Aqui Tá Gente Depende De vocês Ter instalado Vocês Clicam Em concluído Depois Vocês Voltam Depois Disso Vocês vão Aqui No Youtube De novo Agora Vocês vão Pesquisar A sua versão Ou A Mais recente Por exemplo A mais recente É 1.12.0.14 1.12.0.14 Peraí Gente Mas Gente A versão Que eu uso É Essa Daqui É 1.12.0.13 Então Vocês vão Colocar Download Mindcraft A sua Versão A Sua Versão Que na verdade A minha versão Que eu uso É 1.12.0.13 Depois Vocês vão Dar Espaço E Colocar Sem Licença Aqui Depois Vocês vão Pesquisar Depois Vocês vão Em qualquer Vídeo Que tenha O A 1.12.0.13 Sem licença Mas Eu recomendo Que se for Dessa versão Aqui Da 1.12.0.13 Também Vocês Vem aqui Nesse Vídeo Aqui Depois Dessa Vocês Vão Viver Aqui Clicar Aqui Tá No Vídeo Depois Vocês Vão Vim Pra Baixo E Vocês Vão Clicar Aqui Do Loire Do Minecraft 1.12.0.13 2.12.0.13 Beta Vocês Clica Nesse Link Aqui Aqui Dessa Vez Depois Vocês Vão Descer Mesma Coisa Que O De Antes Se De Outra Página Que Não Seja Essa Você Sai E Clica Lá Em Clica Para Obter Língua Uma Coisa Assim Oi Gente Como Estava Falando Vocês Vão Clicar No De Baixo Não É No De Cima É No De Embaixo Vocês Vão Clicar Aí Vai Tá MCP 1.2.0.13 Ou A Sua Versão Né E O Nome Do Cara Que Fez Ou É Assim Mas Aí Vocês Vão Clicar Em Download Entre Seu Sem Licença Viu Depois Ali Na Aquela Barrinha Ali Vocês Vão Clicar No X Vezinho Depois Vão Clicar Em OK Depois Vão Clicar Em Deitar Ali E Sai Aí Hoje Uma Coisa Muito Importante Que Eu Estava Esquecendo Vocês Vão Ter Que Entrando Mas De Qualquer Hora Só Que Não Depressa De Você Ter Feito Um Process Tá Pelas Félix Plano Aí Vocês Vão Ver Aqui Entrar Aí Vai Tá Aqui E Vocês Vão Conseguir Entrar Microsoft 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 E Vocês Vão Colocar O Nome De Seu E-mail Se Você Ativar Uma Conta Se Você Não Tiver Vocês Vão Clicar Em Cri Uma E Vão Preencher As Coisas Cri Se Ativar Vocês Vão Colocar O Seu E-mail Né Gente Vou Dar Um Corte Aqui Pra Vocês Não Verem Então Gente Eu Tive Que Reiniciar O Vídeo Aqui Porque Eu Mostrei A Minha Conta Dita Só Que Eu Iniciu O Vídeo Mas Dei Um Corte Ali Pra Vocês Não Verem Então Eu Vocês Colocar Essa Senha Tá Gente Depois De Vocês Terem Feito Login Vocês Já Podem Saírem Já Podem Saírem Tá E Aí Vocês Vão Ver Aqui No Chrome Onde Vocês Tinham Deixado Aqui Tá Esse Aquele Mastro Aqui É Que Eu Corte Aquela Primeiro E-mail Então Vocês Vão Aqui No Chrome De novo Depois De Instalar Vocês Vão Clicar Ali Mb1.2.0.3 Eu sou Versão Pelo O nome Do Cara Vocês Vão Clicar Só Que Tem Que Ser Sem Docença Viu Sem Docença Depois Clicar Em Instalar Não Precisa De Look Patcher Nada Porque Já Vai Tá Sem Licença Vou Dar Um Corte Que Quando Instalar Eu Volto Oh Gente Desculpa Me Enganei De Novo Vocês Não Vão Fazer Aquilo Lá Não Tá Vocês Vão Vir Aqui No S File Explorer Vão Ir Em Armazenamento É Armazenamento Mesmo Download Tá Aí Vai Tá MCP 1.2.0.3 Vocês Vão Clicar E Vão Clicar Em Instalar Tente Pelo As File Explorer Gente Só Dar Um Corte Aqui Eu Achei Que Tinha Sumido Mundo Sem Não Tava Gravando A Tela Mas Vou Dar Um Corte Aqui Ah Não Na Verdade Não Vou Dar Nen Nen Corte Mesmo Não Eu Dei Uns Corte No Vídeo Mas Não Vou Dar Agora Não Só Para Mostrar Para Vocês Tá Vocês Têm De Fazer Para Fazer Explorio Eu Tô Falando De Novo Tá Porque É O Único Eu Acho A 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 Meu Deus Que demora Hoje a gente acha que eu vou dar um corte assim Ah não Agora foi Mas aí vocês vão clicar em concluir Doido Vocês já podem abrir Tá Aí vocês vão clicar de boa no Minecraft No Minecraft Gente as vezes falha tá As vezes não entra no Minecraft As vezes eles não entram Não é de clicar e entrar As vezes ele não entra Não sei se vai acontecer com o celular de vocês né Mas pode ser que aconteça O melhor aconteceu Então tá aí ó Então tá aí ó O Minecraft Vocês vão tá perguntando Ou o vídeo O vídeo fica do caramba Eu queria só aprender É só simplesmente vocês clicar em entrar Gente me perdoem aí eu tive que dar outro corte Mas quando vocês vão clicar em entrar Mas quando vocês vão clicar em entrar vai aparecer escolher uma conta ou já vai entrar de uma vez tá Depois se aparecer escolher uma conta vocês vão escolher aquela conta que você colocou lá é que você colocou pra você entrar ou você criou ou você entrou de novo né Aí vocês vão clicar nela Aí vocês vão clicar nela Aí vocês vão clicar nela e vai tá aqui ó Meu nick é esse daqui pra quem quiser me adicionar na GamerTale VitorGamer9181 tá Minha skin não é essa Eu vou trocar de skin aqui gente E eu já volto aqui Porque essa skin rapia é demais Tá aí Minha skin é lixo Gente se vocês quiserem que eu troque essa skin aí Deixem nos comentários E uma coisa ruim também tá É Eu fiz um vídeo todo bom Mas aí tem uma notícia ruim Não vai ter mais Episódio 3 Por causa que Mesmo o mundo sumiu Então né Mas pelo menos você fez tudo até agora Agora né Você vai tá conectado E Só pra pôr aqui pra vocês Eu vou entrar Mas gente Coloquei nos comentários Se vocês querem que eu Faço uma gameplay aqui no server Deixa eu entrar em qualquer um aqui E eu vou entrar em qualquer um aqui É Vamos E E aí, ó, tá entrando Sem corte, sem nada Gente, meu óleo Tá se tirando porque Eu tô usando o fone E eu tô colocando a boca quase dentro do fone Pra falar com vocês Por causa que eu tenho É porque minha mãe tá dormindo aqui, né E eu não posso falar alto porque senão eu acordo ela Cê sabe, né Então Olha aqui, ó E eu já Meu Deus Eu também Mas, olha aqui, tá aqui o jogo Eu não jogo desse jeito, né Mas tá assim porque eu acabei de estar E Se você gostou Claro que eu acho que você gostou demais Se inscreve aí no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Deixa o seu like aí pra ajudar E Deixa eu só Jogar uma partidinha aqui Gente, óleo tava travado Só que aí destravou porque eu tirei o fone da minha boca E também ficou muito baixo, né Porque eu tirei o fone da boca, né Eu coloquei um pouco longe Me desculpem aí, tá Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E eu não sou bom no SkyWars Eu só sou a câmera Minha liga Eu só coloquei o fone de novo na minha boca Que isso eu tenho na minha cabeça Vocês vão vir por aqui, tá Tem o solo e tem o de time Eu vou vir aqui no de time, né Porque eu sou Eu sou muito ruim Eu tenho que contar Pela ajuda do meu time Pra eu conseguir, né Então eu vou dar um corte aqui Quando começar eu volto Gente, eu voltei aí, ó Já tô no buggy Jogando uma partidão Uma partidão Estranda Tá ligado? Tá ligado? Ó Gente, eu vou morrer rapidinho, tá Porque eu não sou boa Se eu fosse bom Eu já fizesse a partida inteira Que matou no geral Só que eu não sou boa Olha só Pra ser Vê 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 Beleza. Boa noite. Beleza. Beleza. Não sei. Eu ganhei o jogo. Eu ganhei o jogo. Caraca. Que sorte. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. Valeu. Falou. Tchau.